Monte Manaí, o lugar dos grandes milagres de Deus e eu estou aqui com mais uma pessoa que vai nos contar o seu forte testemunho de fé. Qual o nome da senhora? Maria Aparecida. A senhora está vindo de onde? São Paulo. São Paulo. Conte aqui como era a vida da senhora. A senhora chegou no santuário sofrendo com o que? Eu cheguei no santuário sofrendo com muita dor, com atroz no joelho, nas pernas, muita dor. Depois que eu entrei no santuário, melhorou e tudo na minha família também, correu tudo bem, muito bem. E a senhora chegou sofrendo com essa artrose? Isso. E sarei. E como que era esse sofrimento que a senhora, essa doença que a senhora enfrentou? Era muita dor mesmo, dor no joelho, eu não aguentava ficar em pé cinco minutos. Não aguentava andar muito e eu fiquei muito triste. Quando eu cheguei no santuário, no primeiro dia eu já falei, não, vou ficar aqui, eu vou fazer a corrente. No primeiro dia eu já comecei a fazer a corrente. Sofrendo com essa artrose? Mais ou menos quanto tempo? Quantos anos a senhora estava sofrendo com isso? Fazia um ano. Ia fazer um ano que tinha. Um ano, né? A senhora usava medicamentos? Como que era? Usei, cheguei a usar medicamentos para sarar, mas melhorou um pouquinho. Mas não resolveu? Não resolveu. Depois que eu fui para o santuário, aí tudo melhorou. Sacrificou? Sacrifiquei, vim aqui no Monte Manaim, voltei muito bem. E sempre que eu fosse, eu venho. Veio aqui, voltou, curada? Curada. E a artrose que a senhora tinha na perna, cadê? Sumiu. Não tem mais. A senhora sentia muita dor na perna? Como que era? Dor no joelho, nas pernas, nos pés. Sinto ainda um pouquinho, mas não é igual antes. Antes eu sentia muita dor, porque eu não aguentava ficar com o joelho trincando, né? Aguentava andar cinco minutos e nem ficar em pé. Nossa, não conseguia abaixar, fazer o quê? Então te prejudicava muito essa doença, né? A senhora não podia fazer o que a senhora tinha que fazer no dia a dia. Não, não podia fazer, voltava do serviço ruim, travado. E veio no Monte Manaim, sacrificou e o milagre aconteceu? E o milagre aconteceu. Tá curada? Tô curada. Abaixa aí pra gente ver, a senhora consegue? Abaixa. Consigo, abaixei. Levanta aí, levanta. Glória a Deus. E fala agora pra quem tá te assistindo e te ouvindo, o que que o santuário, o Monte Manaim representa na sua vida? Representa muitas coisas, tudo de bom, tudo de melhor, porque aqui é cura mesmo. Aqui e no santuário também, o santuário vem pro Monte Manaim e volta curada. É muito forte? É muito forte. Então olha pra lá e dê o seu brado de vitória. Diga aí, ah! Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Ah, meu Deus Você pode Sacrificar E você pode Você pode meer